Fala torcida que canta e vibra, que vitória hein, e que perrengue para assistir esse jogo hoje hein, rapaz, aconteceu de tudo, foi uma loucura, mas valeu a pena aí porque o Palmeiras aí venceu o Atlético por 3x1 e agora só fica dependendo do que vai acontecer no jogo de quarta agora para saber se pode ser campeão já nessa quarta-feira ou se pode ser campeão na próxima rodada, a verdade é que com essa vitória de hoje o Palmeiras colocou nove dedos e um e meio na taça, o Palmeiras está bem colocado, bem na frente, é muito difícil mesmo o Palmeiras perder esse título, então vamos só ver, só assistir de Camarol a noite amanhã, deixa eles se matarem lá e na próxima rodada aí se o Inter vence aí, a gente deixa aí para fazer os pontos que faltam aí em casa e levantar a taça em casa né, também não vai ser nada ruim né, bom mas vamos falar do jogo aí né, um jogo todo especial, um jogo todo maluco, a começar pela transmissão né, eu pelo menos ainda não tinha visto isso de assistir na Twitch, eu não tinha assistido nenhum jogo na Twitch né, na live lá do Casimiro e aí eu estava assistindo aí no meio, acho que aos 40 do primeiro tempo, deram ban na live dele do nada e só tem um cheiro para mim de Rede Globo muito, muito grande hein, olha, não sei não hein, que é a única que assim, teria em tese algum interesse, porque ela tem os direitos do campeonato brasileiro, mas ela tem os direitos do campeonato dos jogos do Atlético Paranaense, então olha, pulguinha atrás da orelha hein, mas depois no segundo tempo voltou, mas com um bom tempo ainda, então eu não vi os últimos 5 minutos praticamente, porque eu estava até eu correr, pegar o computador para ver um link que estava passando, aí não deu, aí no começo do segundo tempo eu ainda consegui assistir pelo link, mas está muito atrasado, quando voltou, quando voltou na live do Casimiro eu coloquei lá e aí aconteceu os outros gols aí, mas falando do primeiro tempo, vou falar um pouquinho do jogo, é, o Palmeiras até começou bem o começo do jogo, o Palmeiras ele é, entendeu que esse era o jogo para ele, que para o Atlético Paranaense não tinha o menor efeito, e que o Palmeiras tinha que ir para cima, porque era obrigação dele tentar ganhar o jogo hoje, porque ele tem, o interessado de vencer a partida era 100% do Palmeiras, não era do Atlético, Atlético estava fazendo outra, estava pensando em outras coisas e o Felipão, como era óbvio que ia acontecer, encheu o time de reserva, o Palmeiras joga bem, o Palmeiras foi para cima, pecava muito na hora de finalizar, o Palmeiras criava, só que finalizava mal e finalizava de muito longe do gol, então teve muito chute de fora da área, que aí o time não conseguia penetrar dentro da área, então acabava chutando de fora da área, e aí o Palmeiras tomou um gol ali no momento que estava melhor no jogo, o Palmeiras tinha mais posse de bola, tinha mais força ofensiva, e o Palmeiras acaba tomando um gol ali, de vacilo, eu nem vi quem fez o gol, o jogador vai levando, vai levando a bola, livremente, sem ninguém chegar nele, e ele chuta, foi um belo gol, foi um bonito gol, chuta despretensiosamente, e acaba acertando o ângulo ali, sem chances, 1x0, o Palmeiras termina embaixo no primeiro tempo, porque o Palmeiras pega um time que não estava nem aí para o jogo, que vem com o time todo reserva, e o Palmeiras em cima tentando fazer o gol, e acaba tomando o gol, e a maioria dos Palmeiras falou, pô, lá vem uma palmeirada daquela, né, porque, inacreditável, né, o Palmeiras vai, e aí o Abel volta, mexendo drasticamente no time, coloca menino, e Hendrick, e muda, e muda a partida, o Palmeiras até começa meio devagar, papapá, mas aí sai o gol do, gol de empate, né, com o Hendrick, que até agora eu não sei se foi do Hendrick, que depois eu vi um, cada vez que eu vejo um vídeo, eu imagino que foi de um jogador, da primeira vez eu achei que foi do Hendrick, aí depois no replay, eu achei que foi do, eu achei que foi do Scarpa, aí eu vi outras imagens, achei que foi do Hendrick, outro ângulo, achei que foi do Scarpa, aí a última, acho que talvez a mais conclusiva que eu vi, eu perdi aqui o, eu perdi aqui, mas era do, foi uma imagem que é, acho que é a câmera que fica atrás do, a que fica no gol, né, a que fica ali atrás do goleiro, que é a que parece que realmente o, é, que realmente quem toca por último na bola foi o Hendrick, aí ele faz o gol de empate, primeiro gol dele como profissional, um gol importante, importantíssimo, faz o gol ali no, é, bem no começo ali do, do segundo tempo, e, a partir desse gol, o jogo vira completamente outro, porque aí o, o jogador, o jogador do, do, do Atlético, no lance, né, eles, é, na primeira vez que eu vi, eu achei que realmente o Hendrick tinha feito falta, que ele, ele cai assim, e aí o Hendrick pega a bola, ele leva até, até a, dentro da área lá, vendo o replay não, você percebe que o jogador do Atlético escorrega, cai de frente, e aí o Hendrick pega a bola, e vai lá fazer o gol, e aí ele vai, vai reclamar, e acaba recebendo o vermelho, e, num, tipo, seguidamente, porque o Hendrick faz o gol, ele vai reclamar, e aí é expulso, então, você tem, um, o jogo vira, de uma forma inacreditável, porque, o Atlético tava na dele, o Palmeiras tava ali, meio devagar, e só lento, e aí, o Hendrick vai lá, consegue, é, roubar essa bola, faz o gol, o jogador é expulso, e aí, o time se inflama, a torcida se inflama, porque, é agora, se tem um momento que tem que ir pra cima, é esse momento que o Atlético tá fragilizado, tá nas cordas, e o Palmeiras, continua indo pra cima, é, mantém a pós-bola, agora com a menos, quer dizer, com um a mais, o Palmeiras vai pra cima, e aí, o Hendrick faz mais um gol, ele fez o gol 59, depois fez o gol 70, né, desse, esse aí, segundo gol dele, sem dúvidas nenhuma, cruzamento ali pra lá, ele tocou de cabeça, segundo gol dele no, como profissional, segundo gol dele no jogo, virada do Palmeiras, num gol que, possivelmente, pode ter dado, né, a depender dos resultados do, do, da quarta, o título, né, e o Gustavo Gomes, pouco tempo depois também, seis minutos depois, mais um gol aí de cabeça aí, o Gustavo Gomes é inacreditável, é, bola cruza ali, ele mete pra dentro do gol mesmo, faz 3x1, liquida a fatura, o Atlético completamente vendido, o Palmeiras ainda teve mais oportunidade de fazer gol, inclusive com o Hendrick, é, e aí, o Palmeiras fechou, esse jogo aí, um jogo, que ele, 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 tem, é, é difícil, vai ser difícil de explicar esse jogo mais pra frente, porque você teve o perrengue de assistir, então, ou, você tá assistindo o jogo, a lava e cai, você tem o delay, às vezes, da transmissão da internet, então, às vezes, quem tava, por exemplo, com o OneFootball ligado no celular, eu, quando começou o jogo, eu recebi primeiro no OneFootball, começou o jogo, depois, uns sete a oito segundos, depois, que é o que eu assisti na live, eu falei, rapá, hoje vai ser, vai ser dose, hein, e aí, lava e caiu, aconteceu de tudo, nesse jogo aí, aconteceu de tudo, mas o mais importante de tudo é que o Palmeiras venceu, e agora, é, abriu contagem pra, pra ser campeão, agora, você tinha, é, você pode ser, o Palmeiras pode ser campeão, amanhã, dependendo do, do, da combinação de, de resultados lá, entre, Inter, né, e o Corinthians, ou, o Palmeiras pode ser campeão, a partir da próxima, da próxima rodada pra frente, em qualquer momento que ele vença um jogo, é, até com empate, se não me engano, aqui, se, dessas quatro últimas rodadas, né, então, daqui pra frente, só depende do Palmeiras, não depende mais de combinação, de matemática, é só vencer, e ganhar o título, então, o título tá muito, muito, muito próximo, é, ainda não vou gritar campeão, porque, quem é palmeirense sabe que só pode gritar campeão, na hora que a taça tá ali na mão, enquanto ela não tá na mão, você não pode nem gritar, né, que Palmeiras é Palmeiras, e, então, tá perto, hein, Palmeiras, tá perto, a gente conquista aí, mais um título brasileiro, depois de, quatro anos, né, o último foi 2018, e agora, mais um título brasileiro, tá chegando aí, pra, pra nossa sala de troféus, beleza, palmeirense, é isso aí, muito próximo, e, vamos acompanhar a rodada de manhã, pra gente ver, segue o líder, hein, avante palestra!